Rufo de Bateria, mais uma segunda-feira, começa agora o SambaList, o programa de Sambasinheiros da Baixada Santista deste canal Santos Carnaval. Teve o uvo de bateria dessa vez, porque a última vez eu fui no programa o estagiário esqueceu de botar o ufo de bateria, parecia um tonto falando, ufo de bateria, não tinha nada do fundo. Desabafo aqui o protesto contra o estagiário, beleza? Vamos lá, no final do ano eu vou fazer um programa só com meus erros de gravação, não, os erros que foram pro ar e os erros que eu corto, que eu consigo cortar quando eu estou editando, ou estagiário, ou a mesma pessoa, enfim. Vamos lá, tá? O programa de hoje, pra você que não sabe, o programa é de Samba em Redes, eu pego um tema e eu trago o Samba em Redes que compõem esse assunto, beleza? Esse tema de hoje, o caso do tema de hoje, é sobre Nossa Senhora Aparecida, o feriado foi há duas semanas atrás, porém ficaria muito óbvio colocar na semana anterior, antes que eu antecedesse o feriado e na semana do feriado. Então eu resolvi inverter as ordens pra poder ficar distribuído aí. E a fé também, a devolução de Nossa Senhora Aparecida não é só no feriado, né? Ela se estende durante o ano, o resto da vida, né? Então, por isso eu coloquei em sua vida essa inversão de ordens aí. Beleza? Só pra explicar aí, então, deixa eu ver se tem algum recadar. Então, Nossa Senhora Aparecida, né? Ela que tem praia em Santos, tem um bairro com o nome dela em Santos, tem igreja em Santos e já foi enredo de samba em Santos também, né? Duas escolas falaram dela, né? Com letra e melodia, trouxeram ela pra essa festa popular que é o Carnaval. E tem uma curiosidade, eu vou falar depois que eu apresentar os dois sambas, vocês vão perceber que é a mesma coisa, mas não é. É o mesmo tema, mas ao mesmo tempo também não é. Eu vou explicar isso depois, beleza? Então, vamos começar com a Vila Matias, que foi vice-campeã do Carnaval de 2017. Na verdade, terminou empatada a pontuação com a Chetorna, no critério de desempate. Então, foi vice-campeã. Foi o primeiro ano que eu tava na Prausa da Brusa, que eu assisti o Desfile de Santos. Então, essa Vila Matias aqui, ó, que eu fiquei na cabeça, essa impressão maravilhosa dessa comunidade aqui, que foi vice-campeã. Então, vamos lá. A Vila Matias é bom enredo. Aparecida, a Nossa Senhora do Brasil, 300 anos de devoção e fé. Os compositores foram Niquinha, Celso Tom Maior, Vinícius, Cabelo e Edmilson. E o interno foi o Chitão e o Clóvis P. Esse foi o enredo da mesma... O enredo da Vila Matias foi o mesmo da Vila Maria, porque a Vila Matias é a filhada da Vila Maria, pra quem não sabe, né? Então, ela levou o mesmo enredo da sua madrinha. E você escuta agora o samba na voz do Clóvis P e do Chitão. Desculpa aí. Nossa Senhora Aparecida Volcai por nós Aos bem-aventurados A Vila canta Em uma só voz Nossa Senhora Aparecida Volcai por nós Volcai por nós Aos bem-aventurados A Vila canta A luz brilhou, a luz brilhou Em águas sagradas, abençoada pela fã do Criador A grisa é esperança, em busca da bondade Joga a gente, joga a vez de pescador Aí pela guia que veio do céu Uma força de vida que Deus enviou E a vacuna se deu, trazendo o seu esplendor Nesta na vila, barilheira corpou Nos olhos de quem tem fé, milagres Teu nome desplandeceu neste chão Exaltam os homens e cavaleiros Que é meu corrente, cai a opressão Nos olhos de quem tem fé, milagres Teu nome desplandeceu neste chão Exaltam os homens e cavaleiros Que é meu corrente, cai a opressão Levotos, levotos a suplicar Assim a capela nasceu E meu cora santa E sua história se espalhou aos quadros Aonde há desfazer vazios Aonde há desfazer vazio anjo Nascei salamã e negra é oxu É oxu Sintetizada e aguou O lajuru Lajuru Na gratidão da princesa Morou e mantou perdão E a liberdade recuou O meu samba faz com Maria Que é meu corrente e me guia Na passarela com sangue Seja de noite ou de dia Seja de noite ou de dia Na cama Virgem Maria E hoje canta em devoção Nossa Senhora Aparecida Corgai por dois Corgai por dois Aos bem-aventurados A vila canta Em uma só voz Nossa Senhora Aparecida Dois amigos Aos bem-aventurados A vila canta Em uma só voz A luz brilhou Em águas sagradas Na primeira noite Esse foi a segunda noite Na primeira noite Veio a Brasil Com o enredo A deusa das águas É a senhora da vida A negra mulher padulha do amor Eis o encanto que nos riu Sob o manto do Brasil Compositores Ademazinho do Cabaco Macumba Rafa Neves Vale do Mar Hans Magalhães William Cabelo Paulinho Chiclete E Toninho 44 Os intertos foram O Júnior Bicalho E o Leandro Paçoca Presta atenção Você ouviu o samba da matriz Agora presta atenção Nesse samba É a mesma coisa Subnacional do Parcidão Mas não é Eu vou explicar depois Tá bom? Escuta aí Música 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 Bate o tambor Chegou o Brasil A cor do ouro das águas A cor do ouro das águas É a cor do ouro das águas É a cor do ouro das águas É a cor do ouro das águas Música 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 Bom, eu falei nos dois sambas que era a mesma coisa Mas não era E vocês devem estar se perguntando Por que eu estava falando isso Porque o tema era Nossa Senhora Aparecida Mas a Vila Matias levou Nossa Senhora Aparecida como figura central do enredo E o secretismo com Oxum No caso da Brasil, ela fez o inverso Não existe secretismo inverso Mas ela fez o inverso Ela fez a figura central Oxum E o secretismo com Nossa Senhora Aparecida Então, olha como o carnaval Você pensou nessa palavra Mas como o carnaval é zica O carnaval consegue ser uma mistura E ao mesmo tempo ele ter o respeito entre as religiões E falar do mesmo assunto É o mesmo assunto Só muda a forma como foi contada A religião foi contada Então é isso que a gente tem que pregar sempre O carnaval é uma festa que prega a igualdade Ele prega o respeito entre as religiões E o respeito entre os povos Isso é uma coisa sensacional Acho que não tem festa no mundo que faça isso Então, por isso eu trouxe esse tema para reprisar É o mesmo tema? É o mesmo tema É a nossa Senhora Aparecida Mas se você for falar Uma pessoa do candomblé ou de banda Ele vai falar que é Oxum Ele não está errado É o secretismo Por que aconteceu o secretismo? Porque lá no Tempo Lá da Escravidão Esse período triste Feio da nossa história A gente precisa lembrar Mas é uma vergonha Para nós, no Brasil De ter participado dessa história Os negros não poderiam cultuar os seus orixás Então eles tiveram que fazer o secretismo A maioria é cultuada em santos católicos Mas que remete aos santos africanos Os deuses africanos Os orixás Podem ver que o Kum é São Jorge O Jorge é São Sebastião A própria Nossa Senhora Aparecida Oxum Tem vários Eu não vou saber todos de fora São João Xangô São João Batista Então tem vários Não fica só nesses quatro que eu falei Só foi para exemplificar Beleza? Então só para trazer isso para vocês Como o carnaval é uma coisa sensacional Por isso que eu amo o carnaval É o mesmo tema De forma diferente Visões diferentes Religiões diferentes Mas falando da mesma pessoa O importante é a fé A fé, a devoção Cada um abrangendo todos os segmentos do carnaval Todas as religiões Dos povos E aí a gente vive nessa festa maravilhosa Então era isso que eu tinha para deixar de mensagem Agora vamos falar um pouquinho Do que aconteceu na semana Muito bacana A repercussão que teve nos desfiles de 93 As enquetes Mas eu preciso explicar uma coisa Muita gente só comentou Na publicação do Facebook Não pode só comentar Tem que votar Tem que clicar na foto Eu deixei as regras Expliquei tudo de vidinho Mas teve gente que quis comentar Então a gente vai entender O Santos Carnaval vai entender o que? O comentário é uma torcida Você quer comentar Você quer compartilhar É uma torcida Por que? Comentário você pode comentar 500 vezes Mas não vai valer Então o voto Como você pode votar uma vez Lógico Se tiver 15 perfis Você vai votar 15 vezes Mas o voto é só uma vez Então por voto ser só uma vez Você clica na foto Na foto do desfile que você quer assistir Da sua escola Ou do desfile que você quer ver alguém Então você clica na foto Vai acontecer em duas etapas No Instagram e no Facebook Você pode votar nos dois Se você tiver Seguir a nossa conta nos dois Você pode votar nos dois Não tem problema O único problema É você comentar Que não vai computar o voto Compartilhar também a enquete E dar o voto Compartilhou E falou assim Meu voto é na Olha o exemplo Quem foi nessa semana Zona Noroeste Você pode fazer campanha Mas o voto não vai valer Porque as vezes você compartilha E o perfil seu é fechado E eu não consigo ver Então não vai contar Eu não consigo ver Quantas pessoas compartilharam No perfil fechado Só aparece Tantas pessoas que publicaram No perfil aberto E o número Lá aparece o número Fala assim O restante É fechado E eu já não consigo ter Esse controle Por isso a gente precisa votar Tanto no Instagram Como no Facebook Tem gente que vai falar Ah mas eu sei Infelizmente tem gente que não sabe Então eu não estou subestimando A inteligência de ninguém Só estou explicando Para vocês Entenderem como funciona A dinâmica O desfile Que foi menos preferido Então pelo público Pela galera Ele vai voltar Ah não é que ele vai ser Descartado Não vai ser exibido Ele vai ser exibido Nesta semana Vai voltar depois Vai disputar de novo A preferência do público Com outro desfile E até acabar Porque são nove desfiles Já foi um quarto Então faltam oito Então vão ser sempre duas escolas Disputando a preferência do público De modo sadio Sem problema nenhum Não é Colocando a rivalidade Em ninguém É apenas uma brincadeira Tá bom Eu sei que caramba é coisa séria Mas é uma brincadeira Para interagir com o público Tá Não precisa Mandar mensagem Para quem tem sentido De quando Coisa que não teve A rivalidade A rivalidade sadia vai existir Enquanto o velho expulso Tem a rivalidade Desde que seja sadia A gente entende Que é legal Beleza Então era isso Os recados dessa semana Vocês continuam acompanhando a gente Manda todos os links Nas nossas redes sociais Manda todos os grupos Do Whatsapp Deixe o seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixe o comentário O que você acha Do nosso programa Do nosso sambas Escreva aí Vai comentando aí Vamos se interagir Vamos se comunicar Beleza? Era isso que eu tinha para falar Tive que você tem um recado Ah tem sambas aí Chegando aí Da Mostar Dependendo do Samba Vai aí no canal Discuta aí Os sambas estão chegando Já teve samba Mais um samba escolhido Da Sangue Jovem Dar os parabéns para a Sangue Jovem Escreveu uma grande obra Para o Carnaval 2020 Isso é Enaltece o nosso carnaval Não só a escola Depois eu vou falar sobre isso A proposta Deixa as escolas O grupo de acesso Divulgar essas redes sociais Não tem alteração ou não Se não tiver Eu vou começar a fazer Umas análises Dos sambas Do que eu acho Vai ser a visão Vai ser a minha visão Sem sinopse Sem nada Entendendo o samba O que do samba Vai me passar de informação O que está passando de informação É lógico O Carnaval é o audiovisual Você pode ouvir um samba E não entender alguma coisa E passar uma ala E te dar aquele estalo E você entender a ala melhor Bom é isso Não vou me estender mais Muito obrigado Vocês que estão acompanhando Nosso canal Que estão se inscrevendo aí Estão mandando para os amigos Comentando Estão vendo Nosso conteúdo Atual e antigo A gente recebe Que a gente só posta Coisa antiga Mas carnaval É coisa antiga Porque é a nossa história Isso não tem lugar nenhum A gente não está postando Só coisa antiga Como todo mundo faz Na verdade Não tem Coisas antigas Do Carnaval de Santos Então a ideia A ideia é resgatar O passado A atualidade Sempre vai existir Os sambas concorrentes Os sambas Do próximo carnaval Notícia De quem foi para Que lugar A gente vai fazer Ainda vídeo De ficha técnica Então isso vai ser Com o tempo Não adianta Falar que a gente Só está passando Coisa antiga Porque muita gente Gosta de ver a história Você vai ver gente Que infelizmente Não sai entre nós Como era o carnaval Naquela época A sinceridade das entrevistas Que eu acho uma coisa Sensacional A entrevista O presidente fala assim Ah quinto lugar Para mim está bom Você vê muitas coisas Eu acho muito legal Tem a aula do pandeiro Tem o pessoal Dos compositores Vem no final Fazendo graças Para o meio das escolas As comissões de frente O luxo A maioria Era tudo mulheres Que vinham Luxuosas Que eles Desprendedores Muito bacana Eu gosto muito Da história Eu não sou formado Em história E não sou jornalista Mas tenho Um grande apreço Pelas duas profissões Quem sabe um dia Se formar em uma delas Mas por hora Eu só faço esse canal Porque eu gosto De carnaval de Santos O que aconteceu? Quando eu criei esse canal Eu já expliquei isso Outras vezes Mas vale reforçar Mas eu estive em Santos em 2017 Me encantei com carnaval Achei uma coisa sensacional E aí eu comecei Em algumas quadras Eu ouvi alguns sambas E não tinha lugar nenhum Você pesquisava Algumas pessoas nem sabiam O ano do samba Não que eu ache isso um absurdo Mas se você está ali Diariamente na rotina da escola Não sabia o ano Que é o samba Por que estamos cantando Aquele samba É o ano do campeonato Às vezes um samba marcante Acho interessante A gente saber isso É isso Para o museu Mas quem não acha Tudo bem Eu só gosto do carnaval Por causa da bateria Eu só gosto do carnaval Porque acha legal Para as escolas Enfim Cada um tem um motivo De gostar do carnaval O meu é gostar de sambanheiro Por isso que o carnaval A ênfase maior Desse canal É o sambanheiro Então eu achei muito legal Só quando você perguntava O samba Para as pessoas Mas o samba De que ano Sabe o Iê Para procurar Não sabia A maioria das pessoas Não sabia Então Eu Passou o tempo Eu fiquei sem saber Depois eu encontrei Algumas pessoas Mandaram um samba Não foram Em todos os anos Aí eu resolvi pesquisar Aí eu acabei comprando Os sambas De 2007 O CD de 2007 O carnaval de 96 O carnaval de 2016 Alguns amigos Mandaram de 94 95 E é assim Foi conseguido no canal Eu já contei essa história Mas só para repassar Eu criei o canal Então aí Eu coloquei alguns sambas De 2018 Na época E algumas pessoas Começaram a me procurar Com outros sambas Com novos conteúdos E assim o canal Foi surgindo Porque quando eu Me interessei Para o carnaval de Santos Você ia pesquisar E você não encontrava nada E existia sim O canal São Brasil Existe ainda O canal São Brasil Que traz Entrevistas Se você não conhece O canal São Brasil Se inscreva lá Vai lá no Facebook Procura aí Ney Espósito Que é o canal São Brasil Que é o câmera Tem o Isildo Uma galera Do bem Sempre Legal Sempre me tratou Muito bem Desde quando Chega a primeira vez Então Não deixe de acompanhar O trabalho dele é sensacional Também de Santos E vem de longa data Então tem lá Largado dos filhos Mas não tinha Os sambas em si É isso que eu estou Querendo explicar para vocês Não existia isso Então eu criei o canal Para ter esses sambas E eu comecei a receber Esses materiais De algumas pessoas Que gostam também Que queriam ver Esse material divulgado E não tiveram Essa mesma Oportunidade De criar um canal Então por isso Que a gente fala De coisa antiga E por que eu estou Falando tudo isso Porque como eu Comecei a história Eu recebo uma crítica Que a gente só posta Coisa antiga Coisa que não vale mais nada Eu não penso dessa forma Eu acho que se você Não respeitar a história Que nem estava No Chile No Estado Nacional do Chile Um povo sem memória É um povo sem futuro Então se a gente não souber O passado A gente não vai conseguir Nunca projetar o futuro A gente vai começar A cometer atrocidade De falar coisas Besteiras Como já foram ditas aí Publicamente Que não existia A escravidão Então é isso Que a gente não pode A gente não pode Deixar essas coisas Ah é antigo Não quero estudar Você pode não gostar Mas você precisa saber O carnaval Como que chegou aqui Quem é que atravessou Gerações Atravessou períodos Nossas décadas Atravessou ditaduras Atravessou Crises Para trazer esse carnaval Para a gente Quem é que fez tudo isso A gente precisa saber Sim O carnaval ficou paralisado De 2001 a 2005 Se você for procurar Alguém que for procurar De fora Não vai saber Entendeu Então não é só falar De coisa antiga É falar também do passado A história tem que estar registrada Tá É um desabafo aqui Porque não é todo mundo Tem que gostar de ser antigo Não é todo mundo Tem que gostar de ser antigo Não é obrigatório Não é uma regra Do canal Mas o intuito Do canal é esse Então se você não gosta De história Não quer saber de história Então procura Outro canal Outro lugar Porque a gente vai falar Sempre de história É que mantendo a atualidade Mantendo as coisas novas Que a gente precisa Se renovar Mas sem esquecer o passado Não estou nem falando De tradição Falando da história mesmo Não pode ser perdida A história Tem que valorizar Sempre a história Valorizar aqueles Que fundaram as escolas Que muitos As pessoas que mandaram mensagem Para as pessoas Não foi só uma pessoa Que mandou mensagem Falando que não gosta Do material antigo Que a gente está fazendo isso Voltado para o público Da velha guarda E eu discordo Que tem muita gente Que tem idade Meia idade igual a minha 27, 25, 30 E está se interessando Pela história Mas cada um tem uma opinião Eu não estou aqui Para criticar Falando que Ah, nossa Me ofendeu Ah, me desestabilizou Não é isso É só para explicar A virtude do canal Que às vezes Eu também nunca Expliquei o que era O canal mesmo Mas muitas pessoas Já perceberam É o Samba e Rei do foco A gente só vai Com o tempo A gente vai aprimorar Colocar os outros setores Outros requisitos Dar voz para todo mundo Mas por hora É o Sangredo A ênfase E quem sabe A gente começar Um novo projeto Aí eu já falei Depois do carnaval Tem muita coisa boa Para acontecer aqui Então vamos com calma Ah, eu entendo A crítica Mas não concordo Entendo você falar Mas não concordo Com o que você disse Tá bom? Como a pessoa acompanha Aí Fica aí Se ela quiser deixar O comentário Para te explicar Dá vontade Mas por hora É isso E vamos embora Aí Vamos aí Semana vai ter Coisas bacanas Vai ter novas enquetes Aí para disputar A prevenção do público Qual desfile vai ser Recebido nesta quinta-feira Continua acompanhando Nosso Instagram Nosso Facebook Todo dia tem uma publicação Lá de um samba antigo De uma foto antiga Mas que é a história Do carnaval Tá me acompanhando aí Beleza? E claro Se você achar Ou tem alguma ideia Quiser sugerir Fica à vontade também A gente é super aberto Como recebe críticas positivas A gente também recebe negativas E a gente vai conciliando Para tentar trazer o melhor Para vocês Beleza? Então é isso Um abraço Desculpa não me distender É isso